e aí galera beleza pra mais vídeo com vocês e hoje bora o primeiro rolê nossa moto nova na phaser 250 beleza deixei o painelzinho ligado aqui bora levar pra casa agora o primeiro rolê aí para esse capacete que tem ajustado aqui não tá muito é tem que ser assim mesmo mover aqui gravando está aqui o retrovisor né que tá tudo desregulado e aí ó e vai ficar batendo no tanque e mover aqui o primeiro rolê zinho e com a moto nova em cara o zero fizeram quilômetro e a posição de dirigir dela é diferente ela e ela é mais esportivo vinha a posição fica mais os pés fica mais para trás né cara o painelzinho tá reserva também vamos ver se a gente passa no posto para colocar gasolina o barulho linda é original né cara é isso aí fez um zero a nova moto do canal aí para vocês espero que vocês gostem aí e é isso aí cara bora acelerar agora né passando o posto antes para mim colocar gasolina eu tenho que ajudar esse negócio vai ficar batendo no tanque cara esse capacete eu ganhei um capacete de brinde e vamos ver aqui olha tá pego e aceleradinha aqui é bichinha lá em e galera deixa aqui nos comentários já é que vídeo vocês querem ver com essa moto o que vocês querem saber dessa moto tá e agora a gente possa aí fazer bastante vídeo dela o cara lembra que tinha um posto por perto aqui será que tá na onde se posto a talia o show encostar ali para gente encher o tanque em que que vocês acham eu vou encher o tanque dela e o ó a gente ajustar isso aqui também tá eu não sei se tem como ajustar ou não e deixa eu ver e é tô lascado vai ficar batendo no no tanque dela esse aqui galera não é o tanque dela tá o tanque dela o tanque dela de verdade tá aqui em baixo e colocar nas vindo aqui né cara e a paz beleza a gente vai daí no próximo posto beleza valeu obrigado tá e colocar dentifaz nela é uma acelerar aqui ó ó e a amiga e a bola tá perdido aqui sem chove quando chegou para casa aqui ficou ia entrar aqui É mortinha forte, cara Eita, buraqueira, rapaz Acabei de tirar a moto zera, tipo Cheio de buraco Acho que eu vou abastecer depois ela, cara Oxi Será que eu tô no neutro? O que aconteceu? Nem sei Tem que me acostumar ainda, galera A andar com ela Primeira vez andando nela, cara Então, tipo assim, até me acostumar ainda Vai demorar um tempinho Eu não vou acelerar muito também Porque a moto é zero quilômetro, né? Então tem que dar uma esperada Pra acelerar bem a bichinha Ó Segura, filho, segura Hehehe Ó Primeiro um quilômetro dela Primeiro quilômetro da bichinha Cê tá doido Ó o cheiro Tá começando a cheirar já Quando, tipo, a ser a moto é nova Cê começa a andar pela primeira vez Ela dá um cheiro, tipo De... Não é queimada É um negócio que Como a moto é nova Ela dá um cheirinho Tem um buraco aqui, velho Quase que eu pego esse buraco Cê é louco Hehehe Ah, ali deve ter aditivado Deixa eu entrar aqui Aqui, ele deve ter Porque o poço dele acho que é maior Mais grande Aquele outro poço parece meio abandonado Poço meio esquisito Vamos já botar um gás na bicho, né Botar uma gasolina Atitivada A bichinha fica como? No veneno Vamos ver Aqui, ó Grid Gasolina Grid Cara, vamos ver aqui Vamos abrir o tanque dela Que nunca abri o tanque dela Não sei nem como que é É, normal Vamos ver como é que é o tanque dela por dentro Cara, o ruim aqui não dá pra ver gasolina, né Cara Tem esse negocinho aqui Não dá pra ver nada ali dentro Eita, baixou Pera aí Aí, ó Zero, meu patrão Bora colocar um gasolina agora aqui Pra ficar daquele jeito que a gente gosta Deixa eu ver Tá gravando aí Eu vou abrir o capacete aqui, véi Senão eu vou morrer sufocado É, galera Ó como é que é a bichinha Vermelhona, hein Minha cor favorita é vermelho, cara Então, tipo assim Não tinha como eu comprar de outra cor, né, cara A moto é bem Tipo, você tem uma pegada bem esportiva Você fica mais inclinado, assim Opa, beleza? Cara, a gente ficou ativada Pra mim É no débito Débito Pro outro lado Ah tá, beleza Botar um gás nela Que tá no osso Quanto você tá, gasolina? É... Deve de tá saindo em 5,79 5,79? Ih, galera Parou de gravar aqui, mano Saí do posto ali já Eu não sei se tá gravando Mas parou de gravar Acabei de sair do posto ali E... Enchi o tanque ali, ó Vocês podem ver no painel A zero agora Vamos ver aqui Pra entrar Agora fechou o sinal ali E é isso aí, cara Não sei por que que parou de gravar Essa câmera aqui Essa câmera aqui é complicado E é isso aí, cara Tanque cheio Moto nova Vamos ver aqui Tudo certo, né? Cara, que moto top, hein, véi Moto é bonita pra caramba E é gostosa de dirigir Quer dizer, dirigir não De pilotar O pessoal fica louco Tá meio duro Pra engatar a primeira só, cara Eu não sei por que Ela não tá, tipo Entrando certinho a primeira Não sei se é porque é nova ou não Mas tá meio difícil De entrar a primeira, né? É isso aí Eita, pega Buraqueira, véi Que limitação É bom que a gente tenha essa moto Pra ver se não tá batendo nada, né? Tá batendo nada, ela Tá zero E é isso aí, galera Tô chegando aqui em casa já Tô perto Perto de casa Perto de casa Cheque tá Fusoéia Tudo travado Pra aqui na sombra, né? Pé do caminhão É isso aí, cara Bichinha Top Esse fio aqui, cara Ó Tá meio duro pra entrar, cara A primeira não tá querendo entrar direito Não sei se é normal Depois eu vou ver certinho Eu peguei primeiro Pior horário pra vir pra cá, hein, cara Horaio que tem muito trânsito Tá louco Então é isso aí, galera Deixando o vídeo por aqui já Vou comentar por aqui mesmo Cara, esse capacete tá me incomodando já Esse Tá no meu braço aqui Vamos, Tchuc Não é que é acelerar Ah, vou pegar por aqui mesmo Não tem Placa, não tem nada Nem vai dar multa Vamos botar acelerar Esse negócio aqui Ó 114 km Vamos ver o freio dela Testar o freio É, o freio trazer parece que não é muito boa não Sei lá O freio da frente é melhor Ó Top Cê é doido Tamo chegando aqui em casa já, galera Vou deixando o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado aí Primeiro rolezão Com a braba, né, cara Vamos, tio Vamos que eu quero ir Eita, pega Negócio Caiu aqui Só pra vocês estão indo pra baixo Então é isso aí, galera Vou deixando o vídeo por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Do primeiro role aí Se gostou Deixa o like Não esquece E se inscrever no canal Se não for inscrito ainda Beleza Acho que o meu melhor vai entrar pra cá O meu melhor vai entrar pra cá Eu vou entrar pra lá Quer dizer, não vou entrar pra lugar nenhum Vou continuar em reto Acelerar um pouquinho ela, né Tem que maciar o motor ainda E galera, eu enchi o tanque ali E eu acho que vou fazer uma média de combustível já pra vocês, tá Vou andar aí uns 100km Mais ou menos E aí eu faço uma média de combustível pra ver quanto que ela tá gastando Lógico O motor dela tá zero Tem que maciar ainda, né Eu sei que tem que esperar um pouco Mas Dá pra gente ir fazendo já Beleza Então é isso aí Deixa aqui também no comentário, galera Sugestões de vídeo Que vocês querem com essa moto Beleza Ó Quando eu vou colocar no neutro, cara Tá ruim Tem que soltar um pouco a embreagem aqui, ó Você não pode enganar, ó Aí Vou dar uma acelerada Deixa eu ver Como é que é É, parece que tem uma acelerada pra apresentar no neutro Parece que ela Ô, neutro não Não, na primeira, né No neutro ela entra É na primeira que tá meio difícil de entrar Não sei o porquê Vamos lá 123 Ó A bichinha tá braba, rapaz Isso é doido Ah, vamos meter macho aqui Não tem ninguém vindo E é isso aí, galera Vou deixando vídeo por aqui Tô me empolgando já aqui Vou deixando por aqui o vídeo, beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Se inscreve se puder Dá aquela força pra nós aí Também deixa aí nos comentários O que vocês querem de vídeo com essa moto Que agora vai ter muito vídeo com ela Então é isso aí, cara Espero que vocês tenham gostado aí Da nova moto do canal Nossa nova conquista aí Nossa aquisição Deixe seu comentário aí também O que você achou E é isso aí, cara Vamos esperar abrir aqui Que eu desligo Eu paro o vídeo Aí E é isso aí Vou ficando por aqui Valeu E até a próxima Fui Fui